Portal de costas, de frente, em grupo, piruetas e evoluções ao som do berimbau. Se você acha que a Araucária é só indústrias, plantação de batatas e folclore polonês, você enganou. A riqueza deste lugar vai além, porque aqui tem capoeira também e um professor cheio. Quando eles fazem um momento de sorriso, pra mim já é um presente, já. Não precisa fazer nada. Tem orgulho deles. Tem orgulho deles. Ele tem orgulho, onde eles vão e se apresentam bem aqui, a Araucária, o município. Também olha quantas medalhas. Essas são de João Vitor. A metade da vida dele ele já dedicou à capoeira. Tudo isso aqui é teu mesmo? Nossa, amiga não. E será que ele é bagunceiro na sala de aula? Imagina essa mocinha nas Olimpíadas. Na capoeira são raras as mulheres, que dão mortais, cambalhotas, como os homens. Não é fácil. Eu aprendi, foi tosse, me machucava, mas consegui. Consegui e hoje eu tô saltando aqui. As aulas são de graça. Fazem parte de um convênio com a prefeitura e reúnem essa moçada animada. Muitos deles não poderiam pagar. E este esporte, dança, jogo, representam uma nova possibilidade de sucesso na vida. Apresento Kalel, 11 anos, que já não sabe quantas medalhas tem, mas sabe o duro que deu para conquistá-las. E este aqui foi difícil. Este foi. Quer dizer que este aqui você gosta dele pra chuchu? Gosto. O menino mora em uma casa simples, com os pais e dois irmãos. Treina quase todo dia. Pai e mãe se preocupavam quando ele começou há quatro anos. Não tinha medo que ele voltasse machucado, né? Mas hoje é um orgulho pra todos. Ah, muito orgulho. Muito orgulho mesmo. O pai, o super pai mora nessa. Agora, quer saber o quanto ele se esforça pela capoeira? E agora eu vou me dividir aqui. Do pai, do Kalel, da mamãe. E eu vou sair aqui da casa, da família, e eu vou fazer o mesmo trecho a pé que o Kalel faz pra ir jogar capoeira. Vamos ver se é uma banha. Olha o papão pra cá. Olha só, não sei o que é certo, mas o mais forte são pelo menos cinco quilômetros que o menino faz pra vir até o parque aqui, ó, pra poder treinar capoeira. É pouco. Valeu, Kalel! Você já é um campeão, cara. Enquanto você é motivo de orgulho para os seus pais que estão assistindo a gente em Araucária, eu mais uma vez quero ver percutido com você, ó. Tem pais que estão felizes com os seus filhos e depois tem aquele outro pai na praça, aqui no, acho que é a Praça Agui Barbosa, aqui no centro de Curitiba, tentando agarrar o filho. Esse aqui? Esse aqui, ó, 12 anos tem esse aqui, ó. O Eliseu tá me perguntando a idade desse. Esse tem 12, ó. Perdido na droga aos 12 anos. O outro aos 11 anos, o Kalel lá, futuro campeão. Futuro campeão representando o município de Araucária. Papai dele tá feliz da vida com o seu filhote aí, ó. O que acontece, será, na formação? Será que é culpa nossa dos pais ou não? Será que um pai deu demais pro filho, outro não deu, não sei. Onde a gente começa a se questionar? Que não é só o pobre, o rico, o negro, o branco, não. Aquilo que eu falei ontem aqui no Balanço Geral, um rapaz profissional com bom carro, Cida, você não tava aqui ontem? Eu encontrei ele na Praça Generoso Marcos, ele me chamou de Gilberto Barros. Ô, Gilberto, você é casado com a Maria Fernanda? A Maria Fernanda é da Globo, né? Ele perguntou se você era casado. Assisto você todo dia, mas ele tava o quê? Tava chapado. Ah, chapado. Profissão, a profissão dele, cozinheiro. Ele disse que ia cozinhar pra uma autoridade grande aqui do estado do Paraná ontem. Falou, meio dia tem que tá cozinhando, pra fulano. Não vou citar o nome aqui pra não identificar o cozinheiro. Senão já identifica. Mas ele tava na Praça Generoso Marcos, quatro e meia da madrugada, né? Num estado lamentável. A boca dele aqui toda escura de tanto fumar pedra, véi. Esse menino aqui também é pobre. Aquilo que a gente fala, não é só o pobre. É uma família humilde, simples. Mas nem por isso o moleque se perdeu na droga. Aliás, ele tá perdido é com a capoeira, viu? É, tá perdido na capoeira. Chega perto dele pra subir, viu? Quantas medalhas, quantos troféus. Parabéns. É, parabéns esse menino aí. Caléu, que seja exemplo a tantos outros moleques. Ele, se quiser fazer uma apresentação de capoeira aqui no Balanço Geral, aqui nos estúdios do Balanço Geral, será bem-vindo, pode ter certeza disso. Olá.